E aí, baby? Como é que você tá? Se você já me conhece, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou Pauletícia Roqueira e Vaidosa. Pois é, e depois de um tempo afestada, estou aqui de volta no canal. E eu voltei agora pra ficar, viu? Porque aqui, aqui eu vou mudar. Você já me conhece, sabe que eu sou roqueira e vaidosa de carteirinha e esse meu estilo de vida continua firme e forte. Na verdade, hoje em dia é mais forte do que nunca, viu? Bom, se você acompanha aqui o canal, você já sabe, né, que eu tive um surto, né? Eu tive um surto e tal, que eu preciso contar essa história pra poder explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Então, não tem como não tocar no assunto. Eu era designer gráfica e comecei a gravar vídeo pro YouTube, né? E aí, o negócio começou a dar certo e eu abri mão da minha profissão, que eu trabalhava desde que eu tinha 15 anos de idade, pra me dedicar aqui no YouTube. Pra me dedicar à criação de conteúdo, à gravação de vídeo. E foi dando certo e tal. E eu fui contratada por uma empresa pra falar sobre cabelo, sobre ler, coisa que, porra, eu amava fazer. E a gente ficou um tempo e tal, foi muito maneiro. Só que, nesse meio do caminho, eu descobri a minha segunda gravidez. Não consegui mais dar conta das coisas, ficou super difícil, porque eu era sozinha, porque tava aprendendo a lidar ainda com a parte burocrática, porque vocês acham que fazer gravir, trabalhar com empresas é só o quê? Só maravilha? Não! Tem a parte burocrática, viu? Tem várias paradas aí. E aí, eu acabei não dando conta, sendo desligada da empresa, quando meu bebezinho tava entre 3 a 4 meses. Ou seja, foi pra mim uma situação muito ruim, tá? Porque eu amava o que eu tava fazendo, eu fiquei meio abalada, fiquei bastante abalada. Tava passando pelo processo do pós-parto, que também deixa a gente abalada, então, vocês imaginam pra mim como é que foi a situação. E nisso, nessa situação que aconteceu, nesse desligamento, algumas pessoas que não gostavam de mim aproveitavam aí pra fazer uns burburinhos sobre o meu corpo, sobre o fato de eu ter sido desligada por causa do meu corpo, por causa da minha aparência. E isso me deixou mais desestruturada ainda, me mexeu muito com a minha auto-esquima, e aí eu fiquei numa vibe de, porra, será que... Que era tudo mentira, enfim, aquela vibe, né, de... Não tava legal. Eu tava numa coluna ali, rachada, que se desse um chute, ia desmoronar a casa inteira. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Uma coluna segurando tudo, se ela cair, não tem por onde segurar, meu irmão, vai desabar. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu dei uma surtada, me perdi, comecei a me questionar, comecei a sentir muita insegurança, e comecei a achar que nada que eu tava fazendo tava bom o suficiente, né? E pra piorar a situação, logo depois veio a pandemia. Eu que já tinha uma compulsão alimentar, que hoje eu consigo ver claramente isso, acabei piorando a situação, chegando a um grau onde eu não conseguia mais andar nem respirar, me engordei muito a ponto de dificuldade da minha locomoção, e aí eu percebi que eu tava cansada e tal, mas eu percebi que eu tinha engordado tanto, mas foquei ali nas unhas pra não pirar mais ainda, eu comecei a fazer curso sobre unha, a fazer unha pra praticar alugamento em mim mesma, tá? A intenção era aprender pra mim mesma. E o que é que houve? Caí de cabeça mais uma vez, porque eu sou assim, tudo que eu faço eu vou me jogar de cabeça. O que foi super bom, porque foi uma terapia ali, eu não tava fazendo terapia ainda, então ali foi uma terapia pra não pirar mais, sabe? Porque eu já tinha dois nenenzinhos pra criar, eu precisava estar bem pra isso, e eu não tava bem, mas aquilo ali foi um alívio ali na pandemia. Depois de sair da pandemia, fui trabalhar numa papelaria, e encontrei uma pessoa que é muito mais experiente, e percebeu ali que eu não tava legal, e se aproveitou muito disso, me botando assim pra trabalhar em excesso, sabe? Me ligando de madrugada pra falar de trabalho, me pedindo pra sair de casa na minha folga, vindo aqui na minha folga. Aí, conversando com meu parceiro, ele resolveu, sabe? Sempre me falando que aquilo tava demais, que eu não parava em casa, que eu não ficava mais em casa, que eu só vivia no trabalho, e, de graça da Deus, consegui me ligar e sair, né? Então, foi uma parada sinistra, né? Mas logo depois que eu saí de lá, parece que quando eu falei, chega, não aguento mais isso, que eu dei aquela, hum, dei um, sabe, uma firmeza ali, que, uma certeza de que aquilo ali eu não quero, porque, da situação que aconteceu, eu falei pra vocês que eu fiquei muito segura, então, às vezes, eu ficava, será que eu saio, será que eu não saio, será que eu não quero? Mas ali, essa situação foi necessária, porque foi ela que me deu um, hum, não, chega, não, vou sair, vou voltar, vou ver o que eu vou fazer na minha vida, mas isso aqui não dá pra mim. Logo depois veio o agente de saúde, tipo, dois semanas depois, me falar que minha cirurgia, que eu tava cinco anos na fila bariátrica, tinha sido liberada, e a Ramon fala muito isso, ele tá certo, não existe coincidência, e aquilo ali, cara, eu teria a minha segunda chance de me reconstruir, sabe, porque, é, eu tava indo pro buraco abaixo, tava indo pro buraco abaixo, graças a Deus, Deus não desistiu de mim, deu mais um tapa, que ele já me deu vários, ele falou assim, vamos lá, levanta. E aí, por conta disso, né, da bariátrica, do pós-bariátrico, eu fiz terapia, e a terapia me fez rever muitas as minhas crenças, os meus traumas, e descobri que muito deles não eram meus, né. Isso me fez já pensar, me conectar ali com a minha criança interior, entrar naquela minha essência lá pura, sobre quem eu era antes de tudo, acontecer, se todos os meus traumas, as coisas que me falavam, sobre as coisas que eu acreditava, sobre a minha energia, e me fez já pensar, e muita coisa mudou. Por exemplo, hoje eu tenho muita, muita fé em Deus. O meu jeito de lidar com a minha eternidade mudou, tu acredita? Minha rotina mudou, hoje eu sou uma pessoa muito mais ativa, eu tô fazendo muito mais coisa, eu tenho muito mais animação, porque hoje eu tenho um ar, consigo respirar, correr, andar, caminhar, fazer minhas coisas. Outra coisa que mudou também, graças à cirurgia bariátrica, que é algo que é necessário, é a minha alimentação. Eu era uma pessoa fit, minha visão de mim mesma mudou, mas teve muita coisa que continua igual, como por exemplo, o meu gosto musical ainda é o mesmo, graças a Deus. Todo mundo achou que estava mudado depois da bariátrica, não sei porquê. Então eu continuo com o mesmo gosto de roupa, continuo com a mesma cor favorita, minha cor favorita continua sendo preta, embora hoje na terapia eu trabalhei algumas rivalidades que eu tinha com algumas cores, sabe? E por falar em cores, né, eu também voltei para a cor pretinha de cabelo, que é o que eu sempre quis, o estilo de cabelo que eu sempre quis, lisinho, que eu sempre gostei, que é o ENER, gente, voltei. Pois é, voltei para o ENER. Vai entender. Eu acho que é super justo eu compartilhar com você essa minha nova fase, porque afinal você já está aqui, ó, faz um bom tempo, viu? Então nos próximos vídeos você vai ver um pouquinho mais sobre esse meu estilo roqueiro e vaidosa de ver a vida, sabe? Vou compartilhar com você aqui rotina do meu dia a dia, dicas de sobre o mundo das unhas, de beleza, de cabelo, de maquiagem, resenhas, tudo que a gente tem aí da vida real, sabe? Eu não quero mais esse negócio de ficar nichando alguma coisa, eu não quero mais trabalhar com a empresa, eu quero só compartilhar aqui com vocês o meu dia a dia e continuar fazendo aquilo que eu gosto. Trocando experiências, sabe? E dando ideias, recebendo ideias, formando essa comunidade maravilhosa, sabe? De mulheres que são únicas e autênticas, que se identificam com esse meu estilo roqueiro e vaidosa. Então se você é mulher, curte o rock, gosta de cuidar da sua aparência, adora o Faça Você Mesmo e é super autêntica, esse canal é pra você. Então se você ainda não é, inscrito nesse canal, ativa as notificações pra vir comigo nessa jornada, viu? Até o próximo vídeo, tchau!